Direto da redação A crise global na saúde, ela deu uma atenuada em função da vacinação. Então a gente não está naquele quadro pandêmico mais grave. Mas a pandemia, a Covid-19, ela não deixou de existir. O vírus, ele persiste com novas variantes. E o que contribuiu para esse posicionamento da Organização Mundial de Saúde foram, na verdade, os dados em nível mundial. Queda no número de internações, queda no número de pacientes em estado grave. E como se previa, ou como chegou a ser anunciado por cientistas e especialistas, a partir da vacinação em massa, a Covid passou a ter um efeito menos mortífero, menos mortal. E ela passou a ser encarada como uma gripe, uma moléstia mais simples, desde que haja vacinação em massa. Mas a Covid, ela continuará existindo, novas variantes devem surgir, é o que alerta a Organização Mundial de Saúde. Mas vamos aqui numa sequência aqui de reportagens, para saber exatamente o que isso significa, o que isso representa para a saúde global, e também para o enfrentamento da Covid-19 daqui para frente. Você vai conferir as informações na reportagem de Sayonara Moreno. Após três anos, um mês e 24 dias de pandemia declarada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o diretor da entidade, Tedros Adhanom, anunciou nesta sexta-feira o fim da emergência de saúde global. Ontem, o Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que declarasse o fim da emergência de saúde pública de interesse internacional. Eu aceitei o conselho. É, portanto, com muita esperança que declaro o fim da Covid-19 como emergência de saúde global. A recomendação leva em conta a tendência de diminuição das mortes pela doença e a queda nas hospitalizações e internações nas UTIs provocadas pelo alcance da vacinação no mundo. No entanto, Tedros Adhanom fez um alerta. A Covid continua existindo e veio para ficar. No entanto, isso não significa que a Covid acabou como ameaça global à saúde. Enquanto falamos, milhares de pessoas em todo o mundo estão lutando por suas vidas em unidades de terapia intensiva. Outros milhões continuam a viver com doenças debilitantes, efeitos da condição pós-Covid-19. Esse vírus veio para ficar, ainda está matando e ainda está mudando. Permanece o risco de surgimento de novas variantes que causam novos surtos. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, alerta que o fim da emergência em saúde não significa o fim da pandemia e reforça a importância da vacinação para a decisão da OMS. Reforçar a necessidade de continuarmos utilizando as vacinas, pois elas protegem para as formas graves e morte, principalmente porque o fim da emergência em saúde pública não significa que terminou a pandemia. A pandemia continua, continuam os casos de Covid, continuam o aparecimento de novas variantes, então a gente tem que ficar muito atento. Ao anunciar a decisão, o diretor da OMS ainda enfatizou que a emergência pode voltar a ser declarada se necessário, sobretudo se surgir alguma nova variante de alto impacto. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019. Rapidamente começou a se espalhar pelo mundo, e por isso a OMS declarou a emergência de saúde pública global por Covid-19 em março de 2020. De acordo com a OMS, desde então, o mundo registrou mais de 700 milhões de casos de Covid-19, e quase 7 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. No Brasil, o vírus levou a vida de mais de 700 mil pessoas. Após o anúncio da OMS, o presidente Lula fez um apelo nas redes sociais para que a população tome as doses de reforço e mantenha o esquema vacinal sempre completo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.